DJ, Kiara, RJ, a braba do Mega Man Vem, 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 vem Vem, 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 vem De um leque tem falo Pois alemão sabe se brotar, passa a mão Tá tudo fluindo aqui na frima O baile lotadão, quero ouvir, fala a mão Tantuadora, o menor da atividade Tá na fechura, dois amigos tá no pote Olha a cintura, a linha da prima é nítia Muita estrutura, prata aqui na prima E pode parar pra todo mundo Se namorar nos alemães, quebramos tudo Quem tenta com onde tá maluco Que suba a braba do moleque, tá caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 O país da prima é índia, muito estrutura Pra tá aqui na cima, ó Tem pó de garrafa, todo mundo Amoramos alemã e quebramos tudo Quem tenta com borde tá maluco E sua tropa pro moleque tá caralho E quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Ritmo dos Mega O canal de Megafunk mais atualizado do YouTube Do bote americano E o bigode cedo É ela da mexida Fico lembrando, tô rebolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando Rebola, 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 rebola no que caralho WS Malvadão tá te olhando dançando O SK Malvadão tá te olhando dançando Vai sentando, sentando, rebolando, rebolando Vai sentando, sentando, vai quicando, quicando Imagina na cama e eu te penetrando Imaginando a cama e eu te penetrando Fico lembrando, eu tô rebolando Não sai da mente do centano Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, eu tô rebolando Rebola, 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 no meu caralho Rebola, 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 Várias mensagens chegando e nem uma era de você E eu tô doido, bate o meu corpo cat Na madruga ou na recaída, teve que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro, ainda vai pra fora É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro, ainda vai pra fora Mec, mec a boca de flagalinho, no moqueite em garafo Depois senta mais um foguinho, só pra mim Mec, mec a boca de flagalinho, no moqueite em garafo Depois senta mais um foguinho, só pra mim Não adianta me intimidar, eu sou cria de favela Deixa eu saltar, eu sou cria de favela Deixa eu saltar, eu sou cria de favela Deixa eu santar, eu sou cria de favela Deixa eu santar, eu sou cria de favela Deixa eu santar Senta no bugalo, a braba do mega Faz no bugalo, faz no bugalo, faz no bugalo Si, tranquilo no balão Si, tranquilo no balão Leite Ficou na balão RuOT driook Gira pistola da cintura Jofta Fuck, dá um golpe Gira pistola da cintura Jofta Fuck, dá um golpe Balança, balança Glock Balança, balança Glock Balança, balança... Boa스가 doot Balança, balança Glock Balança, balança, balança Eu vou te sarra se baixar Rui, sarro de novo Muita putaria lá no Parque Vila Lobos Muita putaria lá no Parque Vila Lobos Eu vou te sarra se baixar Rui, sarro de novo Eu vou te sarra se baixar Rui, sarro de novo Ritmo dos Mega O canal de Megapunk Mais atualizado do Youtube DJ Kiara, RJ Atenção É agora que o bicho vai pegar Sou foda A brava do Mega Uuuu, bom poder Uuuu, bom poder Uuuu, bom poder Uuuu, bom poder Kiara, RJ Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família O do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ O do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra um Dendê Namurosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Desde quando você se foi que dói demais Dentro do meu coração Mas eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amarem Não, então eu acho Que não tem ninguém Que te ame assim Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk Mais atualizado do Youtube